Meus amigos de ministério, servos de Cristo, mais um devocional, dia-a-dia com Tuzer, lendo, relendo o devocional do dia 21 de fevereiro. Temos tudo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Quanto tempo em sua vida cristã você investiu em meditar na instrução clara de nosso Salvador? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas serão acrescentadas. O Deus que se revelou a homens carentes quer que saibamos que quando o temos, temos tudo. Temos todo o restante. Qualquer um de nós que experimentou a vida e o ministério de fé pode testificar sobre como o Senhor supre as necessidades, até mesmo alimento e necessidades básicas da vida. Irmãos, devemos aprender, e aprender logo, que é muito melhor ter o próprio Deus em primeiro lugar, mesmo que possuamos uma só moeda, do que ter todas as riquezas e toda a influência neste mundo, e, com tudo isto, não ter Deus. Prossigamos em conhecê-lo e amá-lo mais ternamente, não por suas dádivas e benefícios, mas pela pura alegria de sua presença. Assim, cumpriremos o propósito para o qual Ele nos criou e nos redimiu. Oremos, amado Senhor, ajuda-me a fazer a transição do querer mais e mais coisas para o estar satisfeito e repleto de alegria apenas com a Tua presença em minha vida. Amém.